E aí meus amigos cortileiros, eu sou o Bruno CDC, a Turma do Quadriciclo! Seja muito bem-vindo à Turma do Quadriciclo, o melhor canal de quadriciclos do Brasil! Aqui e somente aqui você acha vídeos como tutoriais, dicas, expedições e trilhas de quadriciclo! Não é isso? Então, se você não é inscrito, inscreva-se aqui agora, meu amigo, e tenha acesso a essa maravilha acerva de mais 140 vídeos para você aí que está do outro lado da tela, beleza? Bom, dando sequência aí aos vídeos, na verdade, meu quadriciclo não chegou ainda, né? Então, eu pude aí nesse último domingo dar uma olhada aqui na cidade de Belo Jardim, ter um evento maravilhoso de motocross e quem sabe aí, na verdade, eu utilize essa pista aí para fazer um evento de quadriciclo, não é isso? Bom, estou me entrosando, estou pegando aqui algumas informações, conhecendo alguns trilheiros, então, vamos aí alavancar essa trilha no Acrest aqui em Pernambuco e também sentido aí a Mata Sul e Mata Norte, que é onde tem muitas lamas, não é isso? Então, dá uma olhada no vídeo aí que eu gravei com o drone aqui na pista de motocross em Belo Jardim! Segue aí! Boundaries that we set will rise We've got to hold on Hold on Waiting for our lives time to find the world We've got to hold on Então é isso meus amigos, vocês viram aí esse vídeo maravilhoso controle na pista de motocross, uma pista maravilhosa! E quem sabe aí, como eu disse, a gente possa trazer aí a turma do quadriciclo, fazer um evento maravilhoso com quadriciclos nessa pista, não é isso? Por enquanto, vamos ficamos aí com esses vídeos aqui no acervo do canal da Toma do Quadriciclo, vídeos como esse que você está vendo aqui na tela agora, você tem acesso aí no acervo de todo o canal, não é isso? Então, vamos embora, tamo junto, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, não se esquece de curtir nossa página no Facebook, não se seguir no Instagram, e como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança, é importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!